Uma, 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 uma Junto com as menina ela vai se jogar Chegou, parou bem fina, postura exemplar Bebeu muita tequila, começou a dançar Ah, e mexe o, e mexe o, e mexe o bumbum Ela vai se jogar, mexe o bumbum Ela vai rebolar, mexe o bumbum Ela sensualizar, uma, uma E mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela sensualizar Uma, 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 uma Uma, 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 uma E aí DJ Igor NPC, cê é louco, hein cachorreira Para desse jeito, as meninas não aguentam não, caralho Deve tá ouvindo isso aqui do time já no Guaraná Eu não tô te entendendo Junto com as menina ela vai se jogar Chegou, parou bem fina, postura exemplar Bebeu muita tequila, começou a dançar E mexe o bumbum E mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela sensualizar Uma, uma E mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela sensualiza E aí, DJ Igor, MPC, cê é louco, hein cachorreira Para desse jeito, as meninas não aguentam não, caralho Deve tá ouvindo isso aqui do Dio, vigiando o Guaraná Eu não tô te entendendo Eu não tô te entendendo